Fala meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Dione do Cargo e é um prazer enorme estar aqui. Se você não me conhece, saiba que eu sou músico e historiador. E tô aqui hoje pra reagir e analisar a nova música de Olivia Rodrigo. Pelo que eu vi aí, parece que o negócio é bom, hein? Vamos ver? Então vem comigo! I want to be like this. E aí Interessante algumas coisas, né? A letra fala de depressão adolescente, que é um problema muito comum. Tem ocorrido muito, muito mais do que você pensa. Eu também sou professor, trabalho em escola e eu vejo que isso é um problema recorrente, cada vez mais presente. A rapaziada jovem aí, adolescentes, entre 11 e 17, 18 anos, né? A depressão é um problema sério. E o clipe é todo estilizado, né? Mostra os adolescentes com todos esses filtros, né? Essa maquiagem, filtro fotográfico que tá tão na moda por causa de outras mídias sociais aí, né? Instagram, enfim. Criativa, hein? Muito bom! A letra é quase de uma boa. A banda punk, né? Inclusive a música é um rock'n'roll, né? Uma música mais pesada, né? Brutal mesmo como é a ideia que a música quer passar pelo próprio nome dela, né? Meu amigo, eu acho que a Olivia Rodrigo é uma das artistas atuais mais importantes e mais influentes que tão surgindo aí. A gente tem que ficar de olho nela. Ela tem uma carreira muito promissora e é uma jovem inteligentíssima. As letras dela sempre são muito boas, cara. E ela cantando também, nessa música ela não tá usando tanta técnica rebuscada. Ela tá mais declamando, né? Ela tá falando, falando, falando. E eu acho que isso tem a ver com o tipo de música pra dar um choque também com a letra, né? Sensacional, cara. É brutal out of here. Ela tá mais declamando, né? Ela tá mais declamando, né? É, no final da música ela já usou um pouquinho mais aí a técnica, né? Colocou a música numa escala um pouco mais melodiosa. Muito legal, cara. Eu achei interessante. Vou falar pra você que eu acho que a Olivia Rodrigo tem músicas melhores que essa. Não que essa não seja boa. É uma música muito simples, rapidinha, né? Ela quer passar a mensagem e pronto. Uma música interessante. Mas eu ainda quero continuar vendo mais porque eu sei que ela tem uma técnica vocal melhor, muito mais apurada. Mas o forte mesmo dessa música é a mensagem. E nisso ela mandou super, super, super bem. Mas é claro, né, meu amigo? Essa é só a minha opinião e eu tô doido pra saber a sua. Então escreva aí pra mim nos comentários, hein? E se você gostou do vídeo também, não esqueça de se inscrever aqui no canal do Johnny do Carmo. Porque aqui só tem artistas bons, certo? Eu volto com você no próximo vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Fui!